Mílios de vidas estão em suas mãos. Eu acredito em você, Capitão. De Justin Lin, diretor de Velozes e Furiosos. E do produtor J.J. Abrams. Eu vou destruir seu tipo. Eu acho que você está desestimando a humanidade. Passe-se a algo! Star Trek Sem Fronteiras, hoje nos cinemas. E aí